O Conselho de Comunicação Social, com a conquista da Constituição de 1988, mas ainda é um espaço em construção, que envolve todos os segmentos da sociedade, já deu grandes contribuições. Eu creio que essa nova gestão saberá representar bem os interesses da sociedade junto ao Congresso Nacional. Liberdade de expressão durante as campanhas eleitorais é um tema importante. A questão das novas mídias, então, por exemplo, a questão da internet, a questão de se pensar cada vez mais uma ampliação da liberdade nesses novos fóruns, eu acho também muito importante, e pensar como é que, por exemplo, a liberdade de expressão no Brasil pode ser cada vez mais aprofundada desde que ela foi reconquistada com a redemocratização do país. É muito importante porque acabará sendo uma referência para as medidas que o Congresso tomará, para as deliberações que o Congresso assumirá, tendo o Conselho como base. Então, a expectativa é que, a exemplo dos conselhos anteriores, esse conselho também vai funcionar muito bem.